Tudo começou quando meu amigo Thiago Cascais me convidou para dar um workshop ao lado do João Melo, lá em Guaramiranga A preparação, o processo de pesquisa, a montagem dos slides, tudo que eu fui fazendo ao longo desses dois meses me motivou bastante, na verdade, a começar a ensinar mais ainda as pessoas, né? E quando chegou o dia do workshop, eu tive a sorte de ser o segundo a falar Eu falei no segundo dia e o João Melo no primeiro Por dois motivos Primeiro, eu tive a chance de conseguir interagir mais com os participantes e ficar mais próximo deles porque a maioria deles eu não conhecia pessoalmente, somente pela internet Então, esse um dia que eu tive ali enquanto era o workshop do João Melo foi essencial para isso E segundo, eu pude me inspirar mais porque a gente estava num lugar muito bonito mesmo com uma vista maravilhosa Tive a oportunidade de acordar para ver o sol nascer coisa que a gente não faz com muita frequência aqui em Fortaleza, na correria do dia a dia E tudo isso foi cada vez mais moldando ali a minha forma de ver, a minha forma de sentir aquele momento que eu estava vivendo ali E acho que interferiu bastante no resultado final Eu estava bastante nervoso antes de iniciar minha palestra Uma sensação de ansiedade misturada com um pouco de medo porque era a primeira vez que eu estava dando uma palestra em público durante tanto tempo, né? Que seria, no caso, seis horas de conversa Seis horas de conteúdo que eu teria que fornecer para aquelas pessoas que estavam com muita expectativa sobre o João Melo quanto sobre mim E aquilo estava me deixando um pouco aflito Mas ao longo do dia eu fui melhorando Fui me sentindo mais à vontade E quando chegou a hora eu senti logo a energia das pessoas que eles estavam muito felizes de estar ali E fui ficando à vontade ao longo da palestra porque eu estava falando de um conteúdo que eu particularmente domino Eu sei bastante coisa sobre isso Então quando você está falando de alguma coisa que você sabe você tem mais facilidade E as pessoas também interagiram bastante trazendo ideias, trazendo as opiniões delas Coisa que fez com que enriquecesse mais ainda o workshop E aí depois que terminou o workshop eu recebi muitos elogios As pessoas ficaram super felizes vieram me dar parabéns Inclusive o João também que era meu parceiro no workshop chegou, me abraçou e falou que não imaginava que eu teria tanto conteúdo para dar que me deixou muito feliz porque ele é um fotógrafo que eu admiro pra caramba que tem uma carreira aí que é indiscutivelmente bem sucedida Então eu fiquei muito feliz com o feedback dele e de todas as pessoas E conversa vai com um e com o outro A Cris, que foi uma das participantes chegou e pra mim disse você tem muito conteúdo você tem muito material e você deveria ensinar isso para as pessoas numa plataforma online E ela me deu uma dica de uma plataforma online que eu ainda vou pesquisar ainda sobre e vou me atualizar mais ainda Mas o ponto é que eu decidi, na verdade depois dessa dica que ela me deu eu decidi ensinar fotografia e depois ensinar marketing para as pessoas mas eu quero iniciar aqui no meu canal do YouTube e de forma gratuita isso mesmo que você ouviu de forma gratuita eu não quero cobrar nada de ninguém eu quero apenas gerar valor e ao mesmo tempo crescer o meu canal e ter o apoio de mais pessoas o apoio de vocês que estão aí assistindo esse vídeo sendo bem sincero o objetivo principal é melhorar a minha forma de falar melhorar a minha forma de ensinar e ao mesmo tempo crescer o meu canal e ajudar você que está aí do outro lado que está querendo aprender a fotografar que comprou uma câmera fotográfica e ainda não sabe como utilizar então a gente vai abordar de tudo aqui nesse curso vai ser eu vou fazer um curso bem sucinto mas ao mesmo tempo que eu consiga abordar de tudo que forma a base de um fotógrafo porque eu acredito que nesses primeiros momentos que você tem um contato com a câmera fotográfica que você comece a se apaixonar pela fotografia é onde você vai se desenvolver mais ainda e isso vai formar o alicerce do que você vai ser no futuro como fotógrafo eu costumo até dizer que o período que eu mais evoluí que eu cheguei a crescer mais na fotografia foi justamente no início então se você tem uma base bem feita você com certeza vai conseguir ir um pouco mais longe dentro da fotografia mesmo que seja só para hobby só para fotografar a família mesmo que seja com o objetivo de entrar no mercado profissionalmente mas para isso para esse curso vingar para esse curso eu continuar motivado e ter vontade de continuar dando as aulas eu preciso da ajuda de vocês então o curso vai ser digamos que pago entre aspas vocês vão me pagar com joinha e com assinaturas no canal então se você gostar do conteúdo já deixa o joinha no vídeo porque eu vou colocar uma meta então por exemplo digamos assim eu não sei exatamente como vou fazer isso ainda mas pode ser que um vídeo tenha uma meta de que o pagamento dele seja 400 likes no vídeo então se eu receber 400 likes no vídeo da aula a próxima aula é lançada enquanto eu não receber eu não lanço vocês tem que me pagar digamos assim eu vou decidir a quantidade de joinhas que eu preciso para o lançamento da próxima aula de acordo com a demanda de acordo com as pessoas que vão estar interagindo que vão estar conversando comigo que vão estar assistindo essas aulas mas vai ser uma coisa fácil de atingir na verdade eu só quero que vocês deem um joinha se vocês gostarem do conteúdo e se vocês estiverem precisando dessas aulas quanto mais engajamento quanto mais pessoas tiverem mais eu vou me sentir motivado mais eu vou criar mais eu vou ajudar vocês então a primeira coisa que eu peço logo é que você dê o joinha por favor nesse vídeo assine o canal da gente ativa o sininho para receber as notificações porque eu acredito que na próxima semana eu já devo estar lançando a primeira aula do curso de fotografia básica gratuito aqui no youtube gratuito não você tem que dar o joinha de acordo com a quantidade necessária para poder eu liberar a próxima aula mas não vai precisar gastar um centavo vai me ajudar vai se ajudar pode compartilhar também com as pessoas que estejam querendo aprender a fotografar e todo mundo vai sair ganhando nisso então eu conto com vocês muito obrigado e até semana que vem já com a primeira aula desse curso de fotografia básica que eu vou dar aqui no youtube um abraço pessoal tchau